Fala galera, beleza? Aqui a gente entra, aqui é o JNCraft trazendo mais um vídeo. E galera, dessa vez aqui eu tô trazendo aqui mais um mod pra série de Minecraft. Peraí, deixa eu entrar. Ai, ai, calor hoje galera aqui em catalão. Nossa, aqui em catalão tá fervendo. Peraí. Fui. Vamos lá galera. Pra que eu tô em terceira pessoa? Ó galera, o mod que eu vou demonstrar é esse ó. Peraí. Trampolinho galera. Três, dois, um. Galera. Pulei errado. Ah não velho, eu tô caindo. Galera, eu só vim aqui mostrar esse mod. Se vocês tenham gostado desse vídeo, deixe seu like, deixe seu joinha. Compartilhem esse vídeo. Galera, se vocês estiverem gostando da série, deixem nos comentários se vocês estiverem gostando da série. E é isso galera, se vocês tenham gostado, deixe seu like, compartilhe. Fui.